Aumente o som. Isso, pode aumentar o som. Você vai ouvir agora um podcast diferenciado. Podcast DJ Jonathan. Podcast DJ Jonathan. Joga pra lua, vai. Joga essa bunda, vai. Joga pra lua, vai. Joga essa bunda, vai. É no baile de rua que ela se acaba, se acaba, se acaba. Ela fica maluca, toda sonhada, sonhada, sonhada. É no baile de rua que ela se acaba, se acaba, se acaba. Ela fica maluca, toda sonhada, sonhada, sonhada. De longe eu te avistei, bateu uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha De longe eu te avistei, bateu uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha Vou te buscar, vou te arrastar, vou te levar pro outro planeta Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai É na baile de rua que ela se acaba, se acaba, se acaba Ela fica maluca, toda sanhada, sanhada, sanhada Que é no baile de rua, que ela se acaba, se acaba, se acaba Ela fica maluca, toda assanhada, assanhada, assanhada Sei, 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 sei de nada E ela me viu na rua da água Botando, dando, 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 dando bem Um pouco distante, satisfaz Na onda de, onda, de, onda, de, eu pego Hollywood Encontra a vida, ven-por-sino, eu pego Hollywood Escontra a vida, ven-por-sino, eu pego Hollywood Oh! Oh! Ela vem por cima e toma 50 que é minha dona Quer ir pra Dubai Mas vou levar pra minha goma Quer macum, macum Fica chapada de Colômbia Quer usufruir Fica de toda minha vida Chapado por cana, fala que me ama Toma, 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 toma Chapado por cana, fala que me ama Toma, toma, toma Eu vou ali onde eu Toma, toma, toma Toma, toma Vamos! 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 Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família abaixo e encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me vencei Agora eu tô apaixonado por onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Eita, pô! 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 Morelinha bonitinha, dubum, dubum, não toma, coloca Essa vai especialmente para todas as donzelas Que gostam de jogar bunda, que gostam de jogar Desce, 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 cá Sobe cá, desce, desce, cá Sobe cá, desce, desce, cá Eu não tá ligado, dando pra você desipobiar Tu vai ter que tomar, pra tomar colocadão Até o dia clarear, uma voz safada, abusada Cheia de má intenção, é libina, ela desce Vai, moleque, tá gostosão, ela desce Rebolando, usa um poder de sedução Etamina sem vergonha, que vem no reboladão Toma colocadão, botadão Toma colocadão, botadão Morelinha bonitinha, dubum, dubum, não toma Colocadão, botadão Toma colocadão, botadão Toma colocadão Morelinha bonitinha, dubum, dubum, não toma Colocadão, botadão Toma colocadão, botadão Toma colocadão, botadão É puto com FG, cachorra da Coupe Que tá tocando daquele jeito que você merece Você quer marretada, doutor? Toma marretada, doutor Você quer marretada, doutor? Toma 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 marretada, doutor? Ela toma a botada, vai Vá com a estrela, ela toma a botada Ela toma a botada, vai Ela toma a botada, vai Ela toma a botada, vai Vá com a estrela, ela toma a soca É puto com FG Cachorrada com PL Que tá tocado Daquele jeito que você merece Você quer barretada, doutor Você quer barretada, doutor A mãe tá me procurando Perguntou onde cê tá Perdo, perdido com os criados Cruzeiro do Neymar Perdo, perdido com os criados Perdo, perdido com os criados Cruzeiro do Neymar Tudo, 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 tudo no sigilo Aqui não pode celular, não pode quem tem compromisso Tudo, 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 tudo no sigilo Aqui não pode celular, não pode quem tem compromisso Tudo, 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 tudo no sigilo Aqui não pode celular, não pode quem tem compromisso Elas pulam na piscina, depois pulam na piscina O favela, o favela, o favela Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Menino cresceu, virou menino rei Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Entre becos e viela, conhece a sua lei Entre becos e viela, conhece a sua lei No cadão, mancada, trapa do menino rei Trapa, drapa, 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 drapa do menino rei Menino rei, trapa do menino rei Menino rei, a tropa do menino rei Menino rei, tropa, 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 tropa do menino rei O favela, o favela Ô, ô, favela Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Entre becos e viela, conhece a sua lei Entre becos e viela, conhece a sua lei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se acionar a tropa vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema. Se pá tem bailão, se pá tem festinha, vou ficar na onda, vou perder a linha. Na onda tu dança, remexe e balança, na onda danada, rebola e não para. Na onda de novo, na onda de novo, desce, desce, corestoso, desce, desce, gostoso. Na onda tu dança, remexe e balança, na onda danada, rebola e não para. Na onda de novo, na onda de novo, desce, desce, gostoso, desce, gostoso. Na onda, na onda tu dança, remexe e balança, na onda danada, rebola e não para. Na onda de novo, na onda de novo, desce, desce, gostoso, desce, gostoso. Se acionar a tropa vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema. Se pá tem bailão, se pá tem festinha, vou ficar na onda, vou perder a linha. Na onda tu dança, remexe e balança, na onda danada, rebola e não para. Na onda de novo, na onda de novo, desce, desce, gostoso, desce, gostoso. Na onda tu dança, remexe e balança, na onda danada, rebola e não para. Na onda de novo, na onda de novo, desce, desce, gostoso, desce, gostoso. 10 carros guardado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus criativos pegam um tiro na testa E ele te, ele te crepa, ele te, ele te derra Acabou essa guerra, para de graça, nó que fechou o quadrado Criminal Kremlin, o que tu fazer? Vai passar no rádio Nó gosta de jogar esse jogo sujo, fala com o trem mais caro Outro alemão caiu no chão que nó deixou enguiçado Vários com barra de brabo, então brota na pista, sabe que é um campo minado Deixa eu fazer uma pergunta, tem troco pra trinto, eco que deixa furado E para de fazer música de amor, só quis deixar meu legado Que quando a Maria nasce, mesmo com a falácia, o pai ele é brabo Muito novo na pista, vai na conquista, acostumado com a mídia Zero bancada no morro, seu pé no chão, sempre levando na risca Deus é meu guia, cabelo enrolado, que ele no pé, sabe que é um pique de cria De robozão, nós corta e joga, pega essa vista linda Vai entrar no beco, não se perde, não tem localiza Cada um com a sua sorte A frase do dia Esse carro guardado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus criatis pegam um tiro na testa Ele te, ele te crepa, ele te, ele te der Nem tudo é de fato, o que parece ser, o que você pensa que é Puta, leva de ralo, falsa, amigo, zufrui, depois mete o pé Borde, marola, banda, busca o que no ar que é na loja Então puxa a relíquia, esse menino não tá sempre na moda Clusa, de time, caixote, aqui eu vulgo nas costas Na street é firme, é só tu pesquisar Dez carro guardado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus criatis pegam um tiro na testa Ele te, ele te crepa, ele te, ele te der Ei, mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a beça Ei, ei, mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a beça Ei, ei, mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a beça Eu vou dançar de 4, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile que é o DJ que faz gostoso Eu vou dançar de 4, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, o DJ que faz gostoso Ela gemeu quando eu botei terra, boca tocada no topa no rio Ela gemeu quando eu botei terra, boca tocada no rio Ela já meu quando eu pudei ver Fica de quatro 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 Ei, mototaxi Eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a beça Ei, mototaxi Eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a beça Eu vou dançar de quatro Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile Que é o DJ que faz gostoso Eu vou dançar de quatro Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile Do DJ que faz gostoso Fica de quatro Fica de quatro Ela já meu quando eu pudei ver Fica de quatro Fica de quatro De quatro De quatro Para de mentir olhando na minha cara Deixa de se bomba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê é na cabeça Baixa pela casa As paredes me contaram o que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu é que eu costumo mentir A cena que vou dançar Já que tô sendo bobado Creative Eu me testo Tico Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de costa Desce em cima e você gosta Quando eu desce e me acabo Quando eu fico de lado Quando eu fico de costa Desço em cima e você gosta Quando eu desço em cima e acabo Quando eu fico de lado De lado Eu infini e você gosta Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser bomba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê é na cálice Baixa pela casa As paredes me contaram o que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu leg eu costumo mentir Será que tô sendo um bom ou eu te raço? Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser bomba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê é na cálice Baixa pela casa As paredes me contaram o que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu Pra levantar teu leg eu costumo mentir Será que tô sendo um bom ou eu te raço? Tu gosta, não gosta Tu gosta, não gosta Tu gosta, não gosta Fica aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando uma semana, noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DTT Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Tu vai tomar sem parar Tu vai tomar sem parar Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Manda pra lede, pó que pó que pó Manda pra lede, pó que pó que pó que pó que pó Fica aqui imaginando, tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DTT Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Manda parede Manda parede Pé, 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 pé no pó Não, não, não duvida de mim que eu aguento a noite toda Que eu vou tirar minha roupa, que eu vou tirar minha roupa Tudo, tudo no sigilo, nada, nada é esplanado Vai me botar gostoso, esconde diante do quarto Bota aqui, bota, que bota, que bota, que bota de quarto Bota aqui, bota, que bota, que bota... Duvida de mim que eu vou te pegar a noite toda Na onda da p***, na onda da p*** Eu vou, eu vou com força Tudo, tudo no sigilo Nada, nada, isso pra nada Duvida de mim que eu vou te pegar Que eu aguento a noite toda Que eu vou tirar minha roupa Que eu vou tirar minha roupa Tudo, tudo no sigilo Nada, nada, isso pra nada Vai me botar gostoso, esconde-te até tudo quarto Podcast DJ Jonathan Bota que bota que bota que bota que bota que bota de fã Tá brega do lance então se prepara novinha Eu já escolhi o que deixa a novinha alegre Eu já escolhi o que deixa a novinha alegre Um pirulito pop e o matos de Jack Vai, 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 vai Vem, 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 vem Tô, 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 Tô Mano Vai, tô Mano Vem, te sair e arrela vem Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma De sair e arrela vem De sair e arrela vem De sair e arrela vem Toma, toma, toma Vem, 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 toma Vem, 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 vem De sair e arrela vem De sair e arrela vem De sair e arrela vem Toma bem, toma bem, o sarinha relafem Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Vão por dentro a barriga, só pra tu perder o juízo Vão por dentro a barriga, só pra tu perder o juízo Oi, 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 oi Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Vão por dentro a barriga, só pra tu perder o juízo Vão por dentro a barriga, só pra tu perder o juízo Vão por dentro a barriga, só pra tu perder o juízo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Vão por dentro a barriga, só pra tu perder o juízo Vão por dentro a barriga, só pra tu perder o juízo Vão por dentro a barriga, só pra tu perder o juízo